Nossa! Matou o Zóio, hein? Matou o gordinho. Brinca com ele. Perdeu o colete inteiro. Ó, não pode apavorar também, velho. Ele tá no lugar. Agora não tem como. Olha só! Nossa Senhora! Cheguei, DRK! Eu cheguei! Vamos de mão! Vamos de mão! Cadê a pontuação? 11 kills. Calma, vamos lá. Calma, momento muito importante. Não consegui ver quantos kills. O MVP do time. Vamos ver quem foi o MVP do time do squad do Corina. Eu cheguei agora, mas senti o filho que o Brasil tá muito bem. Vamos ver, gente. Vamos ver o MVP. Que agora você vai jogar a última queda. Olha o cross. Foi o MVP do time, no caso. Não foi o da partida, foi o do time. 5 kills, mano. 5 pontos, o Buchecha garantiu. Acaba sendo o MVP do time. Da partida, né? Porque... Mais ou menos, né? A gente que matou mais. Mas não garantiu tanto pontuação, pô, pro time? Não sei. O que eu tô curioso agora é pra ver a pontuação da tabela. Vamos ver. Já jogou? Já jogou a tabela? Que isso. Agora eu tô até preocupado. Olha! Nossa Senhora! Continua indo, hein? Sete pontos. Mano, eu falei que tem jogo aqui, velho. É a última queda agora? Agora é a última queda. É a última queda, mano. Nossa Senhora! Olha, galera! Vamos lá! Turquia, em primeiro lugar, com 58 pontos. Nossa! Cara, é diferente. Roxo, CDA, 51 pontos. Grota, 50 pontos. Laranjas, 48 pontos. Squad do Turzin, 41 pontos. Squad do Coringa, 41 pontos também. Elements, 37 pontos. E aí temos... Polícia do CPX, 31. Polícia do CDA, 26. Polícia do NoPixel, 21. Roxo e CPX, 20. Hidra, 16. Cascavés, 13. Flanelas, 12. Black Roof, 12. E Árticos, 11. Caraca! Então, assim... Tá pegado. Mano! Não, mantém a tabela. Mantém a tabela. Mantém, mantém. Volta de novo. Volta de novo. Que é muito importante, galera. Eu só entendi uma coisa. Por que o Squad do Turzin tem 21 kills e uma vitória e tá com acima do Squad do Coringa? Porque eles estão sendo garantidos muito em... Não, mas o time do Coringa tem mais 4 kills a mais. Mas o time do Coringa teve queda que foi a primeira mão. Mas eles ficarem... Mas isso tem diferença? Tem, posição de queda. Por exemplo, você tá vendo o Squad do Turzin e o Squad do Coringa. Aí você tá vendo que ele tem menos kills do que o Squad do Coringa. Sim. Só que o Squad do Turzin se posicionou melhor nos jogos do que o do Coringa. Entendeu? E dá a pontuação. Ou seja, se ele termina em segundo, eles ganham 9 pontos, se não me falha a memória. Coisa que um cara que termina em quinto, sexto, ganha 3. Cara, o mais bizarro é que nenhum time conseguiu garantir duas vitórias ainda. Mano, eu vou te falar. Não dá pra saber quem vai ganhar. Assim, a gente tem a Turquia com uma vantagem boa. A Turquia perdeu boa vontade. Ambos os times ali que estão embaixo, já vem mais perto, assim, os Roxo, CDA, Grota e Laranjas. Aí um pouquinho mais abaixo, mas não tão longe também, vem o Squad do Turzin e o Squad do Coringa. E aí vem até... Eu acho que até o Squad do Coringa talvez dê. Não sei. Ó, até a Element, se fizer uma partida igual o Squad do Coringa fez agora, chega na pontuação da Turquia. Porque o Squad do Coringa agora pontuou 21 pontos em um game. Entendeu? Tem game. É... Volta aqui na tela aqui. Tem jogo. Gente, ó. Vamos chegando à última queda. Tá.